Bom dia audiência da TV Belas, bom dia aos cargos e aos espectadores que nos acompanham. Aqui estamos para levar as emoções da partida entre Barcelona e Real Madrid, jornada 25 da Liga Espanhola. Dizer que o Real Madrid é líder da Liga Espanhola com 54 pontos, mais 2 pontos do que o Barcelona na segunda posição com 52 pontos. Esse jogo podemos dizer que é uma partida muito importante para as duas equipas. Lá sai a equipa do Real Madrid pela esquerda, a bola está com o Vinícius Júnior, camisola número 7. Faz a simulação, já passou na velocidade do Vinícius, toca a bola para Lucas Modric, médio cruata. Na zona central, recolhe a bola, Modric acelera, vem, Gundogan a pressão, ganha a bola, o jogador da equipa do Barcelona. Vem a recuperação de Gundogan que toca a bola para João Cancelo, do lado direito do ataque da equipa do Barcelona. Vai, Cancelo, Cancelo, trabalha a bola, toca para Yamal, domina a bola, o menino do Barcelona. Atenção, pode fugir, já fugiu da marcação, passou na velocidade de Yamal, pode atirar, remata, a bola não entra. TV Belas, juntos criamos a nossa história.